Olha só, o Gaeco e a Polícia Militar de Rio Preto realizam nesta terça-feira uma operação em cinco cidades aqui da região. Até agora, 17 pessoas foram presas. Carla Esquizato está ao vivo com a gente aqui no Jornal e ao vivo tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. São mandados de prisão de quais crimes? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está nos acompanhando. São mandados de prisão, busca e apreensão pros crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Foram expedidos 58 mandados, 17 deles foram cumpridos pra pessoas que estão fora dos presídios, né? E o restante pra presos que estão em várias cadeias aqui da nossa região. Essa operação, essa investigação começou no final do ano passado, foi feita então pelo Gaeco e hoje eles estão cumprindo então esses mandados com o apoio da Polícia Militar. Capitão Rafael, como que foi então todo esse trabalho hoje aqui na cidade? Bom dia. Bom dia, esse trabalho começou logo cedo com policiais militares da CAEP, aqui de Rio Preto, que é a Companhia de Ações Especiais de Polícia e também apoio de policiais militares de toda a região e até do grupamento aéreo. Foi um efetivo de 78 policiais militares, 20 viaturas, pra dar cumprimento a esses 17 mandados que cumpriram, como você bem disse, fora dos presídios. Não foi também só na região aqui perto de Rio Preto, né? Teve também cumprimento de mandado em Bebedouro e Barredos. Justamente, ao total foram cinco cidades, então complementando essas cidades, tivemos aqui em São José do Rio Preto, Catanduva e em Mirassol também. O maior número foi em São José do Rio Preto, onde nós tivemos 11 presos ao total. Agora, essa investigação, capitão, começou então no final do ano passado, né? Junto com o Gaeco, né? Iniciou aqui de vocês o CPI-5, né? Como que esses presos agiam? Como que era a ligação deles com os que estão aqui fora? Olha, já é sabido que a organização criminosa tem integrantes dentro dos presídios, então a comunicação com quem está fora, muitas vezes coordenando, né? E qual crime em especial? O tráfico de droga, que é a espinha dorsal da criminalidade hoje, e que acaba sustentando essa organização. Então, hoje foi um duro golpe para essa organização criminosa, né? Por quê? É o sustentáculo dela. Então, esse trabalho junto com, em apoio aos Gaecos, ela é fundamental para que essa organização seja desbaratinada, pelo menos por esse momento, tirando essas 17 pessoas de circulação. Além dos presos, o que foi apreendido durante a operação? Nós tivemos também uma arma apreendida e um quilo de cocaína. São prisões preventivas, né? O que acontece com esses suspeitos agora que estão detidos? Eles ficam presos durante 30 dias e as investigações que são conduzidas pelos promotores de justiça continuam. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Tá, então, Casa Grande, mais uma operação no combate ao tráfico de drogas aqui na região de Rio Preto. Eu volto com você. E isso é fundamental. Quem sabe que o tráfico continua agindo e agindo com muita firmeza aqui na nossa região. Obrigado pelas informações. Carlos Kizato, ao vivo, de Rio Preto.